Você sabe o que é deficiência? Já parou para pensar o que é deficiência? E o que é performance? Já pensou para imaginar o que seria performance? Neste momento, eu estou interagindo com o difusor sonoro, todo feito em madeira. Quais são as possibilidades de pensar deficiência e performance? Olá, meu nome é Carolina Teixeira, eu sou artista, sou pesquisadora, trabalho com o tema da deficiência há mais de 27 anos. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, boca mediana, nariz um pouco alargado de frente e um pouco fino de perfil. Tenho cabelos curtos e cacheados e, neste momento, estou em um estúdio de gravação em Natal, Rio Grande do Norte. Atrás de mim, ao fundo, temos dois absorvedores de som, ambos de cor preta. E, neste momento, estou usando calça preta e sandálias de trança da cor dourada. A deficiência é uma área de conhecimento, de estudo e pesquisa. Há mais de 50 anos, campos do conhecimento e das áreas das ciências humanas vêm se debruçando através das contribuições que os corpos com deficiência vêm dando à cultura, às artes e à história de modo geral. Pensar a deficiência é pensar uma área importante do campo do conhecimento, sobretudo para a arte. Mas, será que nós compreendemos a dimensão desse estudo, a dimensão dessa área? Pensar deficiência pode ser possível através da performance? A história da performance se confunde também com a história da deficiência. Ambas foram conquistando espaços, desdobramentos e mudanças de entendimento ao longo dos séculos. Pensar o corpo deficiente hoje não é mais pensar o corpo que víamos há 30 ou 40 anos atrás. As pessoas que vivem a experiência de alguma forma de deficiência provaram ao mundo que muito mais do que capacidades físicas, visuais, auditivas, perdidas, lançaram a nossa convivência social uma gigante transformação estética. Quando pensamos na arte produzida por pessoas com algum tipo de deficiência, pensamos numa revolução estética, numa revolução que faz mudar o nosso lugar de apreciação do objeto artístico. E a performance, como dialogar o entendimento que temos de deficiência como um conceito também em performance? Pensar deficiência e performance apenas como conceito nos reduz à história teórica, à história contada apenas por uma visão descritiva dos fatos. Quando pensamos no conceito de performance e deficiência, pensamos em áreas e configurações que se desdobram, que estão constantemente em movimento, que se ritualizam, que se transfiguram através das mudanças culturais e sociais de povos. Os corpos que antes eram considerados monstruosos, aleijados, descartáveis, marginalizados, passam a trazer essa ciência renegada para a cena, para a pintura, para os quadrinhos, para a arte cinematográfica e tantas outras. A performance, como uma área que mescla todas as formas artísticas, pode ser compreendida também como luta, como reivindicação, como protesto, como congregação, como ritualística e como participação constante da população no acontecimento, no ato de criar acontecimento. A deficiência também, por si só, se configura como um lugar em performance, pois é, por si própria, um acontecimento. Corpos com deficiência foram, ao longo dos séculos, espetacularizados, vistos constantemente como formas espetaculares, interpelados, interrogados por sua diferença e, muitas vezes, colocados num lugar de exclusão e de invisibilidade social. Quando juntamos os conceitos de performance e deficiência, juntamos duas experiências que se transsignificam, ou seja, colocam os sentidos, as verdades, as certezas, em estados de suspensão. Por isso, é muito difícil julgarmos uma pessoa somente pela aparência física quando, na verdade, estamos diante de uma verdadeira produção de novos sentidos corporais, novos sentidos de existência e práticas que se revolucionam simplesmente pelo ato de existir. O conceito da palavra deficiência sofreu transformações ao longo desses anos todos. Entendia-se que deficiência era restringida a uma categoria considerada monstruosa, a mendicância que pedia esmolas nas ruas, as pessoas que, de alguma forma, eram demarcadas como aberração. Um dos maiores exemplos que tivemos disso era um circo dos horrores, os chamados freak shows, durante a segunda metade do século XIX. O movimento freak show marcou e demarcou as nações sobre deformidade, monstruosidade e a construção da aberração, tanto nos campos da apresentação artística, fossem nos circos ou famosos museus dos horrores, ou na literatura, um imaginário que, infelizmente, foi demarcador e totalmente excludente para a imagem das pessoas com algum tempo de deficiência no mundo. Se pararmos para pensar como a relação da deficiência na literatura foi construída, a própria noção que nós temos de monstro está enraigada no entendimento de que aquele que é feio, aquele que é deformado, está sempre à margem da sociedade, ou é aquele que, ao mesmo tempo, está ali para salvar ou ser um exemplo de bondade, de superação ou de transformação nos finais ou nos entendimentos tradicionais dos contos históricos e, principalmente, dos contos de fada. Basta que pensamos nas histórias do Corcunda de Notre Dame, do Frankenstein, e como essa imagem e essa construção em performance da deficiência é totalmente sabotada por um julgamento social, muitas vezes limitante, muitas vezes preconceituoso, mas que foi responsável pela construção de um entendimento e de um imaginário terrível sobre as deficiências e as noções das deficiências no mundo. Na segunda metade do século XX, a performance se desdobrou com um verdadeiro movimento de contracultura, principalmente na Europa e Estados Unidos. Contribuições de movimentos, como o movimento dadaísta, deram uma verdadeira legitimidade para a criação de performances que não somente eram configuradas apresentações artísticas, mas um verdadeiro espaço de reunião e congregação dos corpos. Temos que entender que a grande maioria das percepções que existiam da arte moderna, da arte tradicional europeia, se destinaram a uma arte fixa, conceitualizada, teorizada, e a performance surge como uma área justamente de enfrentamento e de desconstrução a esses modelos. Assim como a deficiência também surge com uma nova categoria estética de desconstrução, de desmoronamento de estruturas que até então pareciam fixas e que já agora não têm mais uma noção ou relação com qualquer alicerce conceitual. A performance durante a segunda metade do século XX e principalmente durante o iniciozinho do século XXI foi uma verdadeira corrida de enfrentamentos políticos, estéticos e conceituais da Europa e dos Estados Unidos. Artistas como Alan Kaprov, Marina Abramovich, foram verdadeiros delimitadores de estéticas fundadas na ação de criar, na ação de transformar o que se dá como um acontecimento num lugar muitas vezes configurado para o espetáculo, que muitas vezes dependia ou não da presença de público. A performance surge então como um território de incertezas que saem da tradição dos sistemas de arte, que até então entendiam a produção artística como uma produção apenas expositiva, onde o público era considerado sempre subjugado ou apenas adotando uma posição passiva. A relação entre performance e deficiência se mescla justamente aí, na noção de que pensar a deficiência é pensar o ato do acontecimento, o ato da demarcação corporal, muitas vezes transformada em espetacularidade, mas que nem sempre precisa se alicerçar nesse lugar da espetacularidade. Aos nove anos de idade, a experiência de tornar-me um corpo com deficiência surgiu e fez com que eu abraçasse algumas mudanças na minha vida. Talvez fique pensando, se não tivesse tido essa experiência, que artista seria eu hoje? Que representação social eu poderia ter me tornado hoje? E há um entendimento e uma relação direta de que, sem esse acontecimento, as coisas teriam sido bem diferentes. A relação entre arte e deficiência é bastante recente no Brasil e a percepção de trabalhos artísticos também. Durante muitos anos tivemos que romper barreiras, espaços institucionais e depender muitas vezes de uma certa tolerância no espaço, fosse ele cênico, musical ou das próprias artes visuais. Mas as mudanças acontecem e vêm acontecendo ao longo dos anos. Mas ainda há uma apropriação ainda limitada no Brasil e no mundo em relação à arte produzida por corpos com algum tipo de deficiência. No meu trabalho, a utilização de elementos como órteses, próteses e materiais de reabilitação foram sempre presentes, como uma possibilidade de falar sobre aspectos como correção, mudança, adequação à norma e benfeitura corporal. Fatores que foram fundamentais para que pensássemos as noções de corpo na atualidade. Os corpos que até então eram representados sobre uma perspectiva de beleza, de belo, de anormalidade e de simetria, hoje começam a ser pensados diante de novas possibilidades físico-mentais. As imperfeições, as ideias de implante e de modificação corporal já começam a ser consolidadas em nossa sociedade. Mas, pensando como artista, tenho-me questionado. Até onde iremos entender ou compreender que mudanças são essas? Até onde iremos compreender ou a nossa capacidade de dimensionar quais são as experiências que se alicerçam na falha, na deformidade, nos erros, na precariedade de existência? Pensar na vida e na experiência de milhares de artistas que viveram algum tipo de deficiência é pensar também nos sistemas de exclusão, que muito antes de pensarmos em inclusão, foi necessário ou ainda é necessário que pensamos qual a dimensão das exclusões, o que me distancia diante do que é possibilidade para mim e impossibilidade para o outro. O que é criar na impossibilidade, seja econômica, seja física, seja moral? O que é criar na impossibilidade do julgamento? O que é pensar as artes produzidas nas periferias, nas regiões onde a cultura e o acesso à cultura ainda são limitados? É a mesma arte? É o mesmo lugar de fala cultural? Como nossos corpos pensam, redimensionam essas situações culturais em performance, em constante deslocamento e ressignificação cultural, conceitual, social. No meu trabalho, as relações com a deficiência não se justificam, não pedem licença, não dependem de concessões, são realizadas no próprio entendimento da experiência, pela própria experiência que a deficiência gera. A partir desse olhar, proponho a relação pensar como a minha deficiência pode ser vista, entendida e corporificada em outros corpos, mesmo que esses não vivam a mesma experiência que eu. As discriminações, as censuras, as perseguições, os xingamentos, as nomenclaturas não adequadas, o capacitismo que agora vem sendo compreendido no Brasil como um lugar de escuta e de observação, estão presentes no meu trabalho. Mas, ainda que eu não esteja falando sobre essas questões do ponto de vista artístico, socialmente elas continuam acontecendo em minha vida e na vida de milhares de artistas, de artistas pelo Brasil. chamar ou conceituar essa situação que eu defino como uma exclusão ou estado de exclusão constantemente em performance ou em caráter performativo é entender que, mesmo que nós, através do lugar artístico, através da obra de arte, consigamos construir um produto, uma perspectiva estética de entendimento ou de obra nos nossos convívios sociais, nas nossas relações familiares ou sociais, de algum modo, as discriminações, as cisões continuam acontecendo. Como pensar a tal arte nesse lugar? Como pensar o tal lugar? Sou artista nesse lugar? O que me configura? O que me transforma nesse potencial artista? E qual é a estrutura que demarca e que tem alicerçado a noção artista no mundo nos últimos séculos? Será que nós depositamos nesse conceito um lugar de eleição? Será que depositamos nesse conceito um lugar de predileção ou de propriedade? Ou mesmo de poder? Até onde nossas representações corporais dialogam com esse lugar diretamente? Será que estamos buscando a mesma representação? Como pensar nessas possibilidades que os novos corpos, as novas ou tentativas de dissidência tentam construir? Pensar esse espaço como uma grande possibilidade de educação é pensar também as relações que a deficiência traz enquanto potência, enquanto construtora de saberes, de interrogações e de novos questionamentos. Até onde me reconheço na experiência da deficiência dos corpos? Até onde consigo relacioná-las também às minhas próprias deficiências? Quais as deficiências que são demarcadas ou não demarcadas? O que pode ser entendido como experiência da deficiência para alguns pode não ser percebido na experiência da deficiência para outros. Pensar que há diferença também na própria diferença é entendermos que o lugar e a construção corporal e social de um corpo não é o mesmo e não é igual para todos. Nos últimos 30 anos, temos visto a presença de pessoas com algum tipo de deficiência nos esportes superando limites, sendo utilizadas como exemplo de vida ou superação. Mas até onde o meu corpo serve ao outro? Como lição de superação. Na arte, ou descompromissada da relação com arte, esse entendimento da superação já não é mais tão necessário. No espaço artístico, o artista pode criticar e defender até mesmo capacitismos, se essa for a escolha estética do artista. É preciso que nós desprendamos os ideais e os modelos estabelecidos de discriminação ou não discriminação das escolhas artísticas dos profissionais. É no fazer artístico que a relação deficiência-performance se dissolve ou mesmo se agrega, quando pensamos que uma complementa a outra na característica principal que ambas possuem, que é a instabilidade, o descompromisso com as certezas conceituais. Pensar que esses dois lugares têm intercalado e têm ao mesmo tempo conectado novas possibilidades de entendimento para o campo da arte ou para o campo do distanciamento da arte tradicional. É entender ao mesmo tempo que com todas as discriminações e com todas as cisões que sofremos até aqui, somos corpos de conhecimento, corpos propositores e que buscam nas suas ações, sejam elas criativas ou não, a possibilidade não de uma igualdade, mas de um entendimento de nossas infinitas multiplicidades. É no campo da impossibilidade que o entendimento da deficiência se alicerça. E aí não é mais o interesse do que o corpo pode fazer ou de que um corpo pode fazer, mas é do entendimento do que um corpo não pode fazer e como agimos nesse lugar, como agimos no lugar da impossibilidade, do não fazer, do não conseguir. Talvez essa tenha sido a relação mais significativa construída nos últimos séculos até aqui. Nós, enquanto América Latina, já entendemos muito bem o que é o lugar cultural do não poder, do não conseguir fazer, muitas vezes pela inacessibilidade, pela ausência dos poderes públicos, pela ausência de direitos constitucionais e que mesmo no campo da arte ainda nos segregam, não apenas pelas nossas deficiências, mas por todas as exclusões que ainda afastam milhares de corpos, comunidades inteiras dos sistemas tradicionais de arte. Entender o dilema da exclusão aí é entender de forma performativa, ou seja, de forma transformadora e que ao mesmo tempo agrega a outros saberes todo o tempo. Que os nossos processos de exclusão sociais precisam ser compreendidos também como fatores fundamentais para as nossas formas de pensar e fazer cultura. A deficiência em estado de performance representa estados de transformação, mudanças que a sociedade tem apreendido aos poucos, mas ainda diante de um processo de devasta limitação. As mudanças que sofreram os conceitos, as formas de tratamento, as mudanças estruturais e físicas ainda não são suficientes, mas podem ser vistas como conceitos em performance, conceitos em trânsito que estão totalmente afetados pelas mudanças sociais de cada tempo. Pensar a deficiência como um constante estado de performance e modificação também é pensar a deficiência enquanto um constante estado ritualístico, que ora se transfigura, que ora se atualiza, mas que ora também permanece estagnado diante do olhar humano. A espetacularidade ainda atribuída ao conceito e a palavra da deficiência representa um estado lento, precário muitas vezes, e sinuoso de transformações sociais, principalmente na relação que a sociedade ainda deposita sobre os nossos corpos. Imaginem-se agora, de olhos fechados, sem a possibilidade de enxergar. Imagine que você está à frente de outra pessoa que também está impossibilitada de enxergar, e entre vocês, uma grande tela branca. Imaginem-se escrevendo ou segurando várias possibilidades de escrita através do lápis, do giz de cera, da pintura em aquarela, do carvão. Imagine-se inicialmente desenhando sobre essa superfície. Como seria esse desenho? Como seria essa representação visual sem a possibilidade da visão? Que escritura seria essa? Que movimento seria esse? Que configuração ou dança ou ação cênica seria essa? Imaginem essa ação como uma grande construção performática que se dá no ato, no acontecimento, na construção dessa imagem junto com a pessoa que está diante dos seus olhos. Qual seria a experiência visual ali construída? Ela seria realmente uma experiência visual? Para que outro lugar essa experiência se encaminharia? Qual a possibilidade estética que a não visualidade me encaminharia nesse momento? Continue com os olhos fechados e abrace as mãos do seu colega. Imagine que abraça as mãos do seu colega. Que experiência seria essa? Que troca, que transfiguração de afetos, de imagens, de corporescências, de existências sociais existiriam nesse momento? Qual a característica que seria adotada nesse processo de criação? Para onde caminharia essa arte? Seria apenas a necessidade do cumprimento de uma obra de arte? Qual processo, qual legado seria deixado nessa construção não visual, nessa produção que não é demarcada pelos sistemas tradicionais de arte, mas que há tempos vem começando a ser interesse dos tais sistemas tradicionais de arte? Como colocar esse corpo, essa discussão, para além de uma visão apenas artística? O artístico endossaria, o artístico conseguiria dimensionar, englobar as experiências trazidas nesse lugar? Continuem de olhos fechados e se distanciem dessa ação. Internalizem esse movimento e essa experiência dividida e criada como uma dança, como um espaço de consagração, de confraternização, de solidariedade. O que se vê nesse momento sem os olhos? O que nos olha também através da obra ou da não obra realizada? Que espaços eu posso pensar quando eu associo a experiência da deficiência a essa ação em performance? Como eu desloco esse conceito que é muito mais do que um conceito, mas que nos move como uma prática de existência cotidiana? Como posso me aproximar da imaginação ou do aspecto talvez mais democrático da não visualidade, a capacidade de imaginar? Como seria essa mesma prática sem a possibilidade auditiva? Como seria essa mesma prática sem a possibilidade da habilidade manual? Pensar nesse lugar, pensar nesse lugar como uma possibilidade também de performar, de colocar em deslocamento, em desconfiguração das relações tradicionais de sistemas de arte. A performance é uma área em movimento. Ela vem contribuindo para que pensamos as dimensões possíveis e impossíveis da arte, assim como a deficiência que não pode mais ser pensada como experiência de opressão e sim como uma experiência que agrega lugares e saberes de existência. A performance tem contribuído nos seus estudos diante de fatores como a política, a história, a cultura de povos, pensada muitas vezes como a possibilidade de criar, de denunciar, de legitimar saberes invisibilizados. A performance e a deficiência são lugares em transformação constante, lugares que não se demarcam mais pelas estratificações teóricas, pelas proposições de autores e de especificidades academicistas. Muito mais do que isso são territórios de dissidência e de contramão que se operam e se materializam nas margens, nas curvas, nas marginalizações demarcadas nos corpos. Quando aproximamos a experiência da performance e da deficiência, legitimamos e referendamos experiências que foram colocadas à margem da história, experiências não contadas, rastros que não foram configurados na escrita dominante. Falar sobre corpos com deficiência a partir do que a performance nos propõe e nos estabelece é falar sobre espaços que se dissolvem, dissoluções constantes de significados. Atuar como um corpo com deficiência no Brasil é atuar à margem, é atuar nas dobraduras invisíveis, nas invisibilidades cotidianas, muitas vezes não reconhecidas pelos espaços, pelas estruturas de governo, pelas relações em sociedade como um todo. Quando pensamos a arte produzida por corpos com deficiência, pensamos a arte produzida por cidadãos, cidadãs que deixaram um legado não retratado pela história comum, contada em grande parte por homens, por uma visão patriarcal. E como transitar diante disso? Como transitar à margem da própria história? Como corpos históricos que somos? É preciso contar uma nova história a partir das invisibilidades, a partir dos lugares de representação que ainda não temos, porque ainda nos interpelam, ainda falam por nossos corpos. Dentre todas as outras lutas sociais, a deficiência é ainda a categoria histórica e estética que ainda não teve fala, representação política e representação humana. Ainda falamos silenciados por uma cultura de eficiência que opera numa lógica da contramão, numa lógica de produção de similitudes, de proporções, de resultados econômicos proporcionais e extremamente exatos. Nossos corpos desviam e vão na contramão dessas relações, operam nos desvios e nas desvianças dos saberes tradicionais, operam na lógica contrária dos resultados, das produções econômicas, das produções que legitimam resultados, operam simplesmente porque se relacionam com o lugar da falha, com o lugar precarizado das dissoluções históricas. Pensar, então, a performance como um território de reconhecimento e de possibilidade de encontro nos possibilita pensar que, sim, podemos criar, sem mais justificar nossa presença diante da sociedade. criar a partir do que não conseguimos e do que não conseguimos estabelecer como produção. A cultura e a deficiência são mais do que conceitos, são apropriações legítimas de qualquer corpo, de qualquer existência, são a prática de nossa própria possibilidade de ser corpo. Deformada América de escombros e rejuntes pátrios, deformam idas e vindas, deformados outros que nos julgam inábeis, à margem das histórias únicas, excludentes e sagradas de anteforma, deformadas em morada corpórea, tortuosidades degustadas entre as calçadas que não guiam cidadania, deformações sucumbidas em gargantas que vomitam equidades, monetizadas agonias, tirania normativa da maioria, engula a epifania tardia da melodia inconformada em palavras ditas, a militância empreendida das ciências falhas, aleijadas comoditas, mercantis às incapacidades todas, deformadas Américas, nas diferenças liberdades tardias, sou o sobrenome inventado, a ciência amputada das hipóteses, sou o grito cansaço, das normas todas vendidas, a anteforma, a estética figurativa, entre os cerebelos da arte endurecida, deformada é a arte, na língua sobrevivente dos quase-pórunos, somos os monstros tortos do sagrado maldito contemporâneo. Tchau. 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 Tchau.